A guerra entre o Azerbaijão e a Armênia recomeçou. Desde o final da União Soviética, ambos os países disputam esse território aqui, chamado de Nagorno-Karabakh. O Azerbaijão controla o território, mas a maioria da população é a Armênia. Entre 1992 e 1994, uma guerra sangrenta aconteceu na região, matando 17 mil pessoas e acabando com a vitória da Armênia. Em 2020, o conflito voltou. Dessa vez, o Azerbaijão, apoiado por uma tecnologia militar turca, acabou reconquistando boa parte dos territórios e a paz só foi alcançada com a mediação dos russos. Os russos garantiram que defenderiam a Armênia no caso de um novo conflito. Mas, como eles estão atolados na guerra da Ucrânia, esse compromisso não é mais levado a sério. Por isso, hoje, o Azerbaijão voltou ao ataque para tentar reconquistar o resto dos territórios aqui em Amarelo. E a Rússia deixou os seus aliados, os armênios, na mão.